A Hot Wheels me pagou por este vídeo! Nham, nham, nham! Eu quero comer os Monster Trucks! Nã, 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 nã! Oh! Oh! Run! Uau! É a roda mágica! Uau! Uau! Mais dez? Olá, meninos! Ei! Querem mais? Sim! Nove! Esmagar e bater! Ah! Tô preso na neve! Roo! Oh, não! Roo! Desafio do gelo feito! Roo! Desafio épico de Lupe! Fã! Roo! Vai rápido! Vai, Hot Wheels! Uh! Vamos andar outra vez! Ok! O quê? O carro Donald é o vencedor! Sim! O desafio Lupe épico terminou! Ah! Sim, 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 sim! Uau! Novo desafio pra Monster Truck Hot Wheels! Vroom! 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 Agora você tá pronto! Vroom! Vroom! Ah, não! Mickey, olha! Esmagar e bater! Ah! Desafio de Slime! Uau! Sim! Vamos começar a corrida! Yeah! Vroom! Vroom! Ok! Oh, não! Eles tão presos no Slime! Lá, festa ganhou! Desafio de Slime feito! Corrida de Tau Hill! Vai! Uau! Fixe! Vamos começar a corrida! Vroom! 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 Esmagar e bater! Ok! Bom de jeito de vencer a corrida! Corrida da Nuiu vai completa! Vroom! Tassis! Oh! É o novo desafio para Monster Truck Hot Wheels! Vroom! 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 Esmagar e bater! Esmagar e bater! Vroom! Hahahaha! Um ponto de interrogação! O quê? Nick! Como isso aconteceu? Vroom! É magia! Ah! Íô! Obrigada, Hot Wheels, por me pagar e me ajudar a criar este vídeo! Eu gosto de sorvete! Cadê o meu sorvete? Por que pegar o meu sorvete? Desculpe, Niki! Não, não! Preciso de um sorvete novo! Cadê o meu sorvete? Ah, sorvete! Oh! Mamãe! Ai, é tão gostoso! Desculpa, Niki! Preciso do meu sorvete! Uau! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sorvete gostoso! Quem pegou o meu sorvete? Sorvete! 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 Não! Papai? Desculpa, Niki! É tão delicioso! Esse sorvete é só pra mim! Focos, focos! Uau! Olha esse sorvete! Legal! O quê? Ooooooo! Quem pegou o meu sorvete? Sorvete! Aham! Oh! Não, não, não! Peguei meu sorvete! Desculpa, Niki! Hum! Oh! 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 Isto é para você! Hum! Oh! Yummy! Hum! Eu gosto de sorvete! Não coma muito sorvete! Ok, mamãe! Ah! Oh! Hum! Yummy! Hum! Hum! Ei! Ei! É minha vez! Hã? Ei! Não quero seu bebê! Você não é um bebê, Niki! Pegue a sua comida! Cadê o Chris? Ah! 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 Não morre! Ah! 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 Olá, eu sou o bebê Vlad Eu sou o bebê Nikita Vocês não são bebês Vamos lá Bebê, bebê, vocês não são bebês E onde estou o Chris? Ui, por que não? Uma ideia Nikita Eu sou o bebê Nikita Ideia Bebês Vem, vem aqui Vocês queriam ser bebês, fiquem aqui Nós não somos bebês Ai, nós não somos bebês 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 Ei, mamãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá É para bebês, meus queridos Hum, nós não somos bebês Sim, isso é para bebês Oh, sim Oh Para O cão Ei, mamãe Ei, mamãe Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não se percebeu Niki, hora de dormir Ah, ah Run Ah, te peguei Ah, te peguei O cão Eu não sou o bebê 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 Ok, ok Sobe Vamos, sobe Meninos grandes Meninos grandes comam a sua comida Brócolis Vocês não são bebês Sim Isso mesmo, mamãe Eu não sou o bebê Tchau Tchau Ok Coca-Cola, funk sneakers Coca-Cola, funk sneakers Uh, eu gosto Coca-Cola, funk sneakers Uh, esse, ok Esse aqui, por favor Uh, yeah Tem você Oh Oh, meu bebê Oi Oi, oi, bebê Oi O que, bebê? Ok Obrigada Obrigada Ai, olha que fofo Não Ok Uau, legal Eu gosto Ok Aqui está Uau, olha Isso Obrigada É um dos grandes Dinheiro grande Oh Uh, experimenta Ha, ha Obrigada, Nick Coca-Cola, funk sneakers Coca-Cola, funk sneakers Coca-Cola, funk sneakers O que você quer? Hum, gostoso O dinheiro vai aqui Ok Eu quero esse Hum, gostoso Isso Socorro, socorro Oh Run Uh, oh 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 Oh, não Uh Ha, 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 ha Coca-Cola, funk sneakers Coca-Cola, funk sneakers Coca-Cola, funk sneakers Coca-Cola, funk sneakers Oh Escolhe tua comida Eu quero, hum Esse Isso Fanta, eu adoro Fanta Esse O teu sneakers E... Esse Para, pera, pera, pera Meu corpo Oh, eu quero esse Agora o dinheiro Ah, você precisa de roda Eu quero esse Esse Obrigado Obrigado Não Esse Para Ups Eu preciso disso Isso Legal Coca-Cola, funk sneakers 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 Ai, Vlad Desculpe, Nick Não Não, não, não Ei, Vlad Desculpe, Nick sociais Mamãe, ajuda! Ah, não se preocupe, não é nada sério! Oh, o que é isso? Desculpe, mamãe! Oh, precisamos fazer alguma coisa! Oh, ideia! Vamos, Vlad, vamos! Vamos! Ok! Vamos lá, vamos lá! Oh! Oh, vamos lá! Não! Não! Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Oh! Oh, claro! Apenas beba essa água! Ok Ai, não Nick, precisamos de mais água Eba, Nick! Essa água tá voçã Oh, obrigada Eu acho que isso é suficiente Eu tô bem! Ai, meu querido, que bom! Ai, não Ai, meu querido, que bom! Ai, meu querido, que bom! Ai, meu querido, que bom! Ai, meu querido, que bom!